Oi pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Rony, esse é o canal Topia Rocha, a partir desse vídeo teremos diversos conteúdos, em especial uma série com toda a história do seu artista preferido, vocês podem também deixar o seu comentário abaixo desse vídeo, escolhendo o seu artista, qual é a banda que você mais gosta, para a gente poder buscar a história e poder contar como tudo começou, nos dias atuais, e essa sequência vamos iniciar com uma pintura. Primeira dica, você conhece essa música? Segunda dica, você conhece essa música? Pois é galera, chega de mistério, chega de segredo, a cantora é Nara Costa, então rola esse vídeo aí. Nascida em Salvador e criada em Candeias, Nara Costa começou a cantar aos 13 anos de idade. Passou por várias bandas de cidade no interior como São Francisco do Conde, Madre de Deus, Aracy, Santa Maro da Purificação. Participou também de grupos folclóricos em Salvador, como Cia de Danças e Foguetos, Orquestra Afro-Baiana do Pelourinho, grupos da Escola de Dança do Estado da Bahia, quadrilha junina madeirada do forró, banda de dar do Pelourinho. Antes de entrar no mundo do Arrocha, Nara Costa era cantora de MPB pelos barzinhos do Pelourinho. Ao convite de um amigo para cantar o novo estilo da Seresta, o Arrocha, logo no começo ela relutou um pouco. Mas logo depois, aceitou o desafio, montou um repertório e fez o seu primeiro show na cidade de Candeias, onde fez o maior sucesso e caiu no gosto do público. Daí em diante, Nara Costa começou a deslanchar no mercado da música baiana. Por onde a cantora passava, o sucesso de público era garantido. Isso mostra que o Arrocha quebrou barreiras e até mesmo os preconceitos que até então existiam. Por consequência desse sucesso, a presença da artista foi garantida nos maiores festivais de música. Inclusive garantiu participações em diversos programas de televisão, como Domingão do Faustão, da Rede Globo, Fantástico da Rede Globo, Sabadasco, apresentado por Gilberto Barros, na Rede Bandeirantes, Melhor da Tarde, apresentado por Astrid Marstroianni, da Rede Bandeirantes, Programa Central da Periferia, apresentado por Regina Cazé. Entre outros programas regionais. Poucos sabem, Nara Costa também tem um lado compositora, não só intérprete. Com mais de 25 anos de carreira, somam-se mais de 18 CDs lançados, um DVD e mais de um milhão de cópias vendidas. Em 2013, a cantora passou por um momento muito delicado na família, o qual a deixou em um processo de tristeza muito profundo, chegando até ter depressão. A cantora declara que nesse momento teve um grande reencontro com Deus. E ainda ressalta, eu não desisti de cantar, apenas deixei a música circular de lado, eu desisti de ter uma vida a qual não tinha paz. Hoje, a Nara Costa prepara novidades para a carreira, totalmente dedicada ao mundo gospel, participando de eventos como marchas, festivais em igrejas e demais festividades do gênero. Nara Costa ressalta também a aceitação positiva do novo público. Abre aspas. Fui muito bem acolhida e recepcionada pela igreja. Foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Fecha aspas. Recentemente, a artista lançou um cover da música Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. É possível você encontrar esse vídeo no YouTube, pesquisando Nara Costa, a serva de Deus, Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. Vale a pena conferir esse trabalho incrível. Vou deixar um trechinho para vocês aqui. Bom, galera, vai aquela frase clichê, né? No final do vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua curtida, comenta o que achou, o que não achou, o que a gente pode acrescentar. É muito importante para a continuação dos nossos vídeos. Então, rola esse vídeo aí. Sua mão para mim Eu era pobre